Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês a respeito do modelo FT-330, tá? Seria o modelo com finger button da E-Collar, tá ok? Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que vem nele, né? Então vem o transmissor, muito parecido com o Mini Educator, inclusive com as mesmas funções. Uma ponteirinha, um kit de ponteiras longas, né? Pra cães de pelo longo. Luz de teste, parafusadeira, tá ok? Cordãozinho pra colocar no transmissor, o pessoal aí que gosta de deixar ele preso no pescoço. Carregador. Transmissor, que é o mesmo modelo utilizado no Mini Educator, no PE-900 e na EZ. E aqui o finger button, tá ok? Beleza? Bom, eu vou ligar o aparelho e vou explicar pra vocês aqui como que ele funciona. Bom, botão liga e desliga do transmissor aqui atrás. Só manter ele apertado, a luzinha vai se acender. Tá ligado? Ok? Pra ligar o receptor, ponto vermelho no transmissor, ponto vermelho no receptor. Encostei. Tá ligado. Beleza? As funções que a gente tem no transmissor. Esse botãozinho aqui do lado, é o do Vibra, tá? Esse individual aqui. Beleza? O vermelho, contínuo. Tá ok? E o preto, do lado do vermelho, é o momentâneo. Beleza? O finger button fica pareado com o botão vermelho do contínuo. Tá joia? Vocês vão perceber que eu não vou estar com o transmissor na mão. Então, vou acionar e a luz vai se acender aqui. Olha lá. Beleza? Equipamento muito bacana. A facilidade do finger realmente é um diferencial, porque a mão acaba ficando livre aqui pra trabalhar. E é isso aí. Tá joia? Bom, pessoal, caso alguém fique com alguma dúvida, alguma questão a ser perguntada, é só entrar em contato abaixo do vídeo. Tá joia? Grande abraço. Até a próxima.